Fala galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Life is Strange 2 aqui no canal e hoje galera a gente vai finalizar o episódio 3 Wastelands do game. A gente tem galera também um souvenir do lado de um caminhão aqui, provavelmente é nesse lugar que a gente tá né? Então vamos dar uma olhada aqui, por aqui, o Daniel arrebentou o portão do Big Joe, começa por isso, e ele fugiu com o Finn cara, infelizmente a gente tá indo numa enrascada agora, vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim galera, eu vou dar mais uma olhada por aqui, quem sabe tem algum item pra gente pegar um colecionável, porque pelo menos a foto é disso né gente, então eu acredito que tinha que estar por aqui alguma coisa. Tem um negócio ali embaixo. Não rolou gente, não faço a mínima ideia de onde pode estar o tal do souvenir. Vamos tentar abrir aqui a caminhonete. Não funcionou. Vamos ver a outra porta. Vamos lá, vamos lá. Também não. Eita. Galera, se vocês puderem já deixar um gostei aí no vídeo e compartilhar mano. Opa. Eu agradeço. todos os dois. todos os dois são lockedos, mas nós temos que só chegar em um carro, e eu acho que posso conseguir que esse carro starte. Você me engança? Meu pai... foi um mechanic. Ele me ensinoui como a hot-wire-cânta-cânta-cânta, em caso. Hot damn, Sean. Eu amo isso. Plus, nós podemos... não podemos... com todos os outros caros, então Big Joe não pode seguir nos. O plano é bom, né? O plano é bom. Guys, a gente tem a opção da janela aqui. Vamos dar uma olhada? O que será que ele está olhando? O que será que ele está buscando? Interessante. A gente pode olhar a porta também. Foco, foco, foco. Tá, a gente tem que entrar aqui dentro do caminhão. Aqui pela caçamba, será que não dá? Carroceria, no caso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Ó, caixa, vasculhar. Quem sabe esteja um souvenir aqui? Ou algo que a gente possa usar? Não. Vamos vasculhar aqui também. Caraca, velho. A gente pode abrir o vidro. Talvez a gente possa entrar aqui. Não tem jeito. Tá trancado, hein? Caraca, gente. Vamos descer. E vamos em busca de alguma ferramenta, então. Eu acredito, pelo menos. Olhar o pneu. Precisa encontrar algo para esclarecer esses. Tá. A gente precisa furar os pneus. Ok. Algo que é firme, você pode fazer o trabalho. Ou a gente pode simplesmente abrir o capô, se a gente conseguir. Ou não vai rolar. Não vai rolar. Tá. Então, galera. Vamos dar uma olhada aqui nesse armário. Ó, veneno de rato também. Não vai ser útil pra gente. Vamos vasculhar o armarinho. Vamos lá. Olhar. Caraca, velho. Tá tudo fechado, mano. Não é possível. Casa do Big Joe. Eita. Um cano de metal. Não sei se isso aí vai ser de bom serviço, mas tudo bem. Aqui a gente tem uma caixa de metal. Caixas. Vamos dar uma olhadinha? Se tem algum item que a gente pode utilizar? Caraca, é muita coisa, velho. Caixa de ferramentas, vasculhar. Uma chave Phillips vai bem, hein? Aqui, ó. A gente tem a chave de fenda. Vamos pegar. E a fita não vai ser útil. Ok. Caveira de urso. Caixa de metal. Tá trancadinha também. É, guys. Eu acho que dessa parte aqui é isso, então. Ok. Guys. A gente pode abrir a força esse armário. Caraca, mano. Ainda bem que ele não deu nada. A gente tem um martelo, fita adesiva, cartucho e tinta. Vamos dando uma olhada. Mais pra baixo não tem nada? Tem um martelo. Vamos pegar o martelo. E o doguinho sempre tem razão, Big Joe. Você não tá ouvindo o seu doguinho, cara? Tem que ouvir o doguinho. Mano. O cara não tá brincando. Sim. Não. Ok. Será que a gente consegue abrir a força essa caixa de metal ali? Cara, mas é perigoso demais, gente. É perigoso demais. A gente pode furar o pneu. Eu acredito que dá pra furar todos os pneus, né? Mais um. Vamos aqui pros outros. Acho que vai funcionar, gente. E o martelo que a gente pegou serve pra quê, exatamente, será? Dá pra gente tentar arrombar aquela caixa de metal também, mano. Eu tô pensando em fazer isso. Vamos. Vamos arrombar a caixa de metal aqui? Vamos dar uma olhada antes. Tá. Não, mas a gente não precisa das chaves mais. Acho que a gente já bolou no plano, né? A gente vai usar a chave de fenda pra abrir a janelinha aqui do caminhão. Pelo menos esse era o plano. Eu tava pensando. Vamos aqui. Dar a volta. Pra cá, não tem nada, não? Sucata. Vasculhar. Ó, aqui eu não tinha visto, não, gente. Quem sabe tenha mais alguma coisa por aqui? Nada? É, não tem nada. Beleza. Então, guys. É isso. Vamos lá. Vidro, abrir a força. Cara, a gente vai fazer muito barulho. Provavelmente vai quebrar. Vamos fazer, então. Já que tem que abrir a força os dois, vamos abrir a caixa de metal. Eu sei que eu tô dando uma enroladinha um pouco aqui, gente, que eu realmente não sei o que fazer, cara. Tô tentando tomar a melhor decisão possível. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, né? Vamos tentar. Ok, não fez barulho. Isso é muito bom. E aqui a gente consegue a chave. Espero que não seja o carro que eu acabei de detonar, velho. Por Deus. Furei os pneus do carro. Tentar chave. Por favor. Vamos lá. Meu Deus, galera. Não é possível, gente. Era do outro carro. Quem sabe dentro do outro carro tem alguma coisa? Caramba, Daniel. Vamos tentar aqui, gente. Tentar a chave. Não rolou também? Ué! Mas aí, pra que serve a chave? Se não vai funcionar aqui? Oxe! Que loucura, cara. Pra que será que serve essa chave? Caraca, mano. Não faço a mínima ideia. Vamos lá, gente. Vamos tentar aqui abrir. Então, a força... O vidro. Vamos ver se vai dar bom. Score! Ah, conseguiu! Destrancar porta. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Pode ser que seja só a chave do armário, mano. Aí o Big Joe não acorda. Pode ser isso. Provavelmente é isso, mano. Tamo nessa. Agora a gente vai entrar dentro da caminhonete. Nós estamos dentro, Cass. Nós conseguimos. Não ainda. O que se o Big Joe... Nós estamos tranquilos. Beto que ele está dormindo. Pensem em. Eu amo conduzir os velhos. Ok. Vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos lá, Sean. Deu certo. Espero que isso não é o seu guarda, Sean. Você está muito bom. Garoto sensacional. E agora a gente vai ver aí o nível da treta que a gente se meteu, galera. E a coisa vai ser feia. Pode ter certeza. Eu não gosto dessa coisa. De tudo. Sim. Eu só quero fazer isso. Se nós conseguimos... Não diga isso. As coisas não podem acontecer depois da noite que nós tivemos. Mano, isso é o carma básico. Caramba. Certo. Eu quero que isso continue, Cass. Nós devemos ir. Se eu não vai mesmo não estar em casa ainda. Mano, que perigoso. Eu não tenho controle. Ele já fez isso antes? Fica-nos. Não assim. Por que agora? Porque o Finn acha que o Daniel é o seu ticlete. Ele só fica grato. Eu sou estúpido. Nós temos que o encontrar. Nós temos que o encontrar. Guys, a gente está aqui na fazendinha. E... Temos um caminhão, cara. Vamos ver se não tem nada aqui para pegar perto do caminhão. A princípio, não, né? Eu estou procurando, cara. Porque é o último souvenir do episódio, gente. O último. Eu achei que eu ia conseguir pegar. Vai faltar vários. Ok, vamos entrar aqui. É o que restou para a gente, né? Opa, temos ferramentas aqui. Mas não dá para pegar nada. É só a gente seguir mesmo. Câmera de vigilância. Ela não está funcionando, a câmera? É isso mesmo? Estranho, cara. A gente tem mais um carro ali. Guys, eu realmente não sei o que a gente tem que fazer aqui. Quem sabe a gente tem que ir direto ali para dentro da sala? Esse aqui é o carro do Meryl. Né? Então, isso não é um bom sinal. Quer dizer que ele está por aqui. Moto serra aqui. Dá para a gente olhar a janela? A princípio, também não. Dá para ver nada, gente. Dá para ver nada, nada, nada. Mas... Eles têm que estar perto. Só seguem o seu caminho. Ah, cê. Cê. O que é que você está fazendo? Você não conseguiu isso, mano? Você vai te levantar, Meryl. Fim, não é mesmo. Come on, Sean. Você está me enganando? Como você pode fazer isso, Fim? E você é um filho de 9 anos? Ele me pediu para isso. Eu não forçava ele, mano. Você é um idiota? Ele é tão jovem para fazer esse tipo de decisão. Fim de Deus, Fim. Ele é um filho de novo. Meu Deus, cara. Um lago. Você não vai saber. Eu queria ajudar, Sean. Nós poderíamos sair daqui. Vamos para o México. Vamos lá. Vai ter uma decisão para a gente tomar agora, eu acredito, né? A gente pode ir... Bora ou nem fodendo. Nem fodendo. Eu disse não foda-se. Sean? Por favor. Estamos terminados, Fim. Vamos lá, Daniel. Não, não. Por que eu deveria? Nós não conseguimos encontrar você antes. Você estava com ela, certo? Quem nos dá uma foda-se? Vamos, agora. Não. Eu estou com medo disso. Por vezes. Você só... Você está com ela. É tudo sua culpa. Ele é um filho de novo. Ele é um filho de novo. O que eu quero? Você é louco? O que você está fazendo aqui? Fim. Não se mova. Não se mova. O que o diabo? Quantos são vocês? Só nós. É só nós. Ok. Move sua essência lá. Agora. Meryl. Boss. Eu sei que isso parece mal, mas... Stop. Eu não quero ouvir mais de sua foda. Então, o que foi o seu grande plan exatamente? Work aqui por um tempo e depois de sair de minha casa? Pathante. Quem foi o mestre do que eu não sabia? Como eu não sabia. Eu trouxe você o trabalho punk que ninguém poderia. A lugar para ir para o seu próprio. Fim. Fim. Eu disse que... Fim. 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 Isso é como você repaya-me? Fim. 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 Você pode aprender de erros. Isso não significa que sua leitura vai ser fácil ou sem dolorosa. Cara! Ok. Com seus dedos, com as mãos na cabeça. Não faça isso! Não! Vamos lá, senhor! Nós... Nós podemos falar. Eu estou sério! Com seus dedos, agora! Faça o que ele diz. Não se preocupe. Nós estamos nos dedos, ok? Meryl? Não! Fim, faça isso! Não faça minha bola agora, filho. Daniel... Você tem isso. Não se mova. Fique em seus dedos! Sim, agora! Ele não pode fazer isso. Não se mova. Está tudo errado, cara! Está tudo errado! Não é como eu quero fazer isso. As pessoas que eu lidar com é pior. Mas se você me derrubar, você derrubar eles. Então eu pego. Eu tenho uma família para olhar para duas. Eu tenho que proteger eles primeiro. Eu não posso deixar você me jogar mais, Evelyn. Mais uma grande decisão. Poder do Daniel ou não fazer nada. Poder do Daniel. Daniel, faça isso! Sai! 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 Espera! Parla! Meu Deus, cara! Não! Puta! Não! icho! Não! 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 Não, não, não! Não dois! Mano, o garoto primeiro, ele não tem autocontrole sobre as ações dele. Ele sempre faz coisa errada. Era lógico que isso não ia dar bom. Olha a grana toda voada aí. Ele detonou o lugar. Caraca! Sangue? Cassie totalmente desacordada, ela parece que está meio sozinha. Não acredito que abandonaram ela aí. O fim está também aí. Ok. Caraca, velho. Sean. O que rolou com o Sean, gente? Ele está cheio de caco. Só não sei se, tipo, é caco cravado nele ou só está por cima do corpo. Tem sangue, ó. Ai, gente. Não, cara. Não, cara. Não. Ele não pode ter morrido, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu sabia que ia dar muito ruim esse final aí. Esse foi o episódio final do episódio 3 do Wastelands. Meu amigo. Tenso, viu? Conquista alcançada, vidas à deriva. A gente tem aqui as decisões que a gente fez no game. Vamos lá. A gente arremessou a faca e acertou o encheio no alvo. A gente não fez café para os outros depois de beber a última xícara. Nem sabia que isso era possível. A gente tentou ser compreensivo quando o Daniel mencionou a Karen. Ok. A gente perguntou para o Daniel sobre o relógio. Você interveio quando o Big Joe golpeou a Cassidy. Eu lembro que eu me arrependi de ter feito essa intervenção. Você aparou uma quantidade média de brotos. 69%. Você ajudou o Daniel a lavar a louça. Ficou sóbrio em volta da fogueira. Foi dormir com o Daniel. Assumiu a culpa quando o Daniel acertou o Big Joe. A grande maioria fez isso. A gente não aceitou fazer parte do roubo. Grande maioria. Agora começa a ficar interessante. Você e o Finn continuaram apenas como amigos. 87%. Você e o Finn se beijaram. É o quê? Caraca, isso tem possibilidade, mano. Que doideira. A gente escolheu fazer a tatuagem de lobo. 66%. A gente foi dar um mergulho noturno no lago com a Cassidy. Ela não ficou braba com a gente. A gente beijou ela. A gente não entrou na barraca dela. Roubamos um veículo sem acordar o Big Joe. 27%. Olha só. Tem aqui uma opção de você sabotar os veículos do Big Joe impedindo que ele fosse atrás de vocês. Então, quer dizer que ele veio atrás de mim? Que eu não consegui essa? Estranho. Estranho. Ah, entendi. É que tem a possibilidade dele acordar. E se ele acordar, ele vai ir atrás. Como a gente sabotou, se ele tivesse acordado, ele não viria atrás da mesma forma, eu acredito. E a gente chegou depois que o Finn e o Daniel tinham entrado na casa do Meryl. 75%. Você entrou escondido na casa do Meryl sem acordá-lo? Você acordou o Meryl quando entrou escondido na casa dele? Interessante. Tem algumas opções diferentes, né, cara? A gente não pegou a arma do cofre. 98%. Mano, que bizarro. Você disse para o Daniel usar o poder e o Finn não foi morto. Ok. A gente pode atirar no Meryl e o Finn vai ser morto. A gente pode não fazer nada e o Finn não ser morto. E a gente pode não fazer nada também e o Finn ser morto. A cast de Seferil. 64%. Então, a gente tem aqui uma certeza. Que bizarro, galera. Que bizarro. Mais algumas coisinhas aqui, mano. Ok. Bom, a gente tem uma opção aqui nessa última que é bizarra. O Finn é baleado e o Daniel descontou no chão. Mano. Então, quem sabe... Ai, gente, será que vai acontecer? Vamos dar continuidade aqui e vamos ver o previously no próximo episódio aqui, episódio 4. Vamos dar uma olhadinha. Chegamos no deserto? Ué? Endo da rua. Não há caminho à frente dessa vez. Caraca, mano. Você está sozinho agora. Sozinho. Será que o Daniel... Será que passou alguns anos e é o Daniel ali? E o chão morreu? Mano, não é possível, galera. Não é possível, gente. Ai, apertei continuar sem querer. Galera, o vídeo vai encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a gameplay aqui do episódio 3. Eu acabei aqui fechando, né? Para a gente não dar continuidade no game. Mano, o jogo está sensacional, na minha opinião. Está muito bom. Está começando a ficar melhor do que estava no início. Com esse episódio 3 aí. Só que, cara... É muito complicado, mano. Porque tem coisas no game que a gente não tem poder sobre, tá ligado? Tipo, tudo que aconteceu ali, a maioria a gente não tem poder. Eles iriam ir lá para tentar roubar da mesma forma. Não importa as decisões que a gente tomasse em conversas anteriores e tudo mais. Então, cara, isso é bem complicado mesmo. Pessoal, se vocês curtiram a gameplay, se inscrevam no canal. Quem ainda não está inscrito, seja muito bem-vindo aqui. Se vocês curtiram e se inscreveram, deixe aquele like, aquele comentário para dar aquela força nessa série que não ganha muitos views. E vocês podem apoiar ela simplesmente com essas duas coisas que não custam nada. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho